Acabou o corno, caiu um segundo, olha! Olha que é isso, cara do céu! Um minuto, olha! Vamos fora, vamos fora! Cara, esse ônibus estava só... Mais de 80, não sei! Caí em 5 minutos, a gente está brincando! Meu Deus do céu, olha pra lá! Vai estourar os pneus, cara! Vamos fora, vamos fora!